Fala aí pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Hoje mais calmo do que ontem, eu vi um assunto aí que me deixou intrigado, então eu decidi trazer esse vídeo para vocês aqui para a gente discutir, debater um pouco sobre esse assunto. É bem verdade que não há notícias, não tem notícias relevantes, não tem notícias de contratação, não tem notícias de nada no Vasco. Mas então a gente tem que vir aqui e fofocar de outros canais, porque não tem notícia. Mas é importante porque é um assunto que me chamou a atenção. Se você quiser saber, é importante que você assista o vídeo até o final, deixe seu like nesse vídeo se você curte o nosso tipo de conteúdo e se inscreva no canal também para a gente alcançar nossas metas aí estipuladas até o fim do ano. Estamos com a meta aí de 2 mil inscritos até o final do ano, acho que só você pode me ajudar se você gostar desse vídeo. Beleza? Então tendo dito isso, bora para o vídeo. Então pessoal, depois daquele empate absolutamente ridículo do Vasco no sábado diante ali do Juventude, deu uma desanimada com relação a algumas coisas. A gente fica naquela euforia, naquela apreensão, é a melhor palavra para definir o que eu quero falar aqui, e a gente fica naquela apreensão de se o Vasco vai ou não conseguir passar na Copa do Brasil, do jeito que o Vasco está jogando, se vai se complicar ou não no brasileiro. E em meio a tudo isso daí, e aí a gente entende que o Paiva tem que trabalhar, tem que fazer o trabalho dele, eu vi em um canal aí, os caras da bancada simplesmente dizendo que o Paiva provavelmente está perdendo o vestiário. Por conta de que, Will, que o Paiva está perdendo o vestiário segundo este grande canal? Porque o Paiva simplesmente na coletiva falou que queria ter mais coutinhos, ter mais paies no time, ou seja, que iria ter jogador de mais qualidade no time. E eu pergunto para vocês, minha rapaziada, o Paiva está perdendo o vestiário? Seria essa uma tentativa deste canal de tentar gerar uma polêmica, uma treta, aonde não há treta e nem polêmica? O que eu vou explicar para vocês aqui é o seguinte, o Paiva tem um bom aproveitamento à frente do Vasco da Gama e ser inegável. Isso é inegável. O Paiva, com todos os seus defeitos, eu o critiquei na live de ontem, mas com todos os seus defeitos, tem feito um trabalho muito melhor do que os treinadores aí que já passaram pelo Vasco. Isso é fato. Agora, o Paiva é um dos que mais defende esses jogadores do elenco. O Paiva, toda a coletiva, vai para a frente da coletiva defender o Léo Pelé, defender o Haaland, defender o Filipe Coutinho, defender o Verrete, defender o Paier. Então, como é que uma declaração que é pertinente do Paiva tinha que ter contratado mais jogadores de qualidade? Ele está certo de fazer isso daí. Aí o Paiva vai perder o vestiário. Por que o Paiva vai perder o vestiário? Só os jogadores sendo muito canalhas mesmo, muito mau caráter, de chegar e se virar contra o treinador que está ali o tempo inteiro, como escudo, defendendo eles. Porque se a gente tem pessoas para criticar nesse Vasco, é esse elenco. que é um elenco caro, é um elenco que não está jogando nada, não consegue fazer frente ali ao Juventude, que tem uma folha muito menor do que a nossa. E o Paiva está sempre ali defendendo os caras. Você acha mesmo, vocês acham mesmo que os caras vão virar as costas para o Paiva? Se fizer isso, aí pode acabar de vez. Porque simplesmente o treinador está ali o tempo inteiro defendendo esse bando de zé lelé, que fica ali no campo jogando, como se estivesse vestindo camisa de time de Série C. E o treinador está sempre ali bancando eles, defendendo eles. E aí eles vão se voltar contra o treinador. Então assim, canais aqui que fazem desserviço ao Vasco, canais aqui que fazem desserviço para os torcedores, e ficam inventando esse tipo de fofoca, de que o Paiva está perdendo o vestiário. O Paiva está perdendo o vestiário. O time está ruim, está jogando mal. Tem essa de perder o vestiário. E está botando todo mundo aí que nem merecia ter chance. Como é que ele está perdendo o vestiário? Como é que ele vai perder o vestiário por conta da fala dele? Pedrinho tinha que ter contratado sim. Marcelo Santantin tinha que ter contratado sim. Contratou dois bagres aí que a gente nunca nem viu jogar em lugar algum. Não contratou zagueiro. Vi uma notícia agora aí. Agora cedo. O Brian Rodrigues. Quem se lembra do Brian Rodrigues aí? Que um grande canal aí, tá? Colocava no Vasco. Todo dia já estava tudo dado como certo. O Santos está querendo o Brian Rodrigues para o ano que vem. O Santos está querendo o Brian Rodrigues para o ano que vem. Aí eu pergunto para vocês. Por que o Vasco já não começou a se mobilizar com relação ao ano que vem? Para poder fechar com alguns jogadores. Para poder firmar um pré-contrato com alguns jogadores. Será que a gente vai passar esse sufoco todo nesse ano? E vai chegar no ano que vem? Com o mesmo time? Falando que vai fazer janela agressiva e trazer um ou dois jogadores só? Então assim, não tem nada dessa que está perdendo vestiário nenhum não. Tá? Não tem nada disso. Isso aí para mim é conversa fiada de gente que não tem conteúdo. E quer gerar engajamento. Nas suas lives. Basicamente para mim é isso. E outra. O Vasco, só para a gente fechar o vídeo aqui. Tem essa questão aí. Do que o Vasco deve priorizar? Brasileiro? Ou deve priorizar a Copa do Brasil? O Vasco hoje. Ele está na semifinal da Copa do Brasil. É claro, em desvantagem diante do Atlético Mineiro. Porém. Porém. O que acontece? O Vasco ainda precisa de oito pontos no Campeonato Brasileiro. Para poder simplesmente escapar do rebaixamento. E o Vasco tem uma sequência difícil aí pela frente. São Paulo, Cuiabá. O Vasco precisa pontuar, gente. O Campeonato já está acabando. Então assim. Só de Libertadores. Esquece esse negócio de Libertadores. Esquece. Só se for pela Copa do Brasil. Esquece Libertadores no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 0,01% de chance de vaga direta na Libertadores. O Vasco simplesmente tem 0,63% de chance na pré-Libertadores. Então assim. Vamos jogar. Vamos conquistar esses pontos aí. Para poder escapar do rebaixamento. Pegar uma Sul-Americana ali. E está bom demais, irmão. E está bom demais. Tá? Então basicamente é isso que eu queria passar para vocês aqui. Se houver alguma notícia. Tem um assunto muito interessante que eu queria trazer para vocês. Se eu fizer live mais tarde. Vou trazer esse assunto para vocês aqui. Para a gente discutir. Beleza? Então. Valeu. Fui. Até o próximo vídeo.